E aí, se mais, quem quiser fazer pode gostar aí, todo mundo. E aí, se mais. 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 E aí 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 sempre aqui presente, Edvaldo foi o cara que conseguiu descolar esse espaço, que conseguiu fazer que o som chegasse aqui através da SUCOM mandou ofício pra Polícia Militar parabéns aí a primeira companhia de Pernambuco da Polícia Militar e ao Comando Geral